Nossa, olha os tragos que deu agora Você olha o que apareceu na televisão? O cara tá fora de cima Então, rapaziada, como você viu o meu título aí? Rapaziada, eu tenho que atualizar vocês aí sobre a economia do carro, cara Aí vocês vão perguntar, cara, como assim, né? Você já não atualizou a gente, cara? Primeira coisa, eu duvido que você viu aquele vídeo É, eu duvido que você viu, né? Mas é o seguinte, rapaziada, a questão é que eu tenho que atualizar vocês Porque, cara, aquela média que eu fiz ali Aquela média que eu fiz do vídeo É eu andando, tipo assim, cara, meio que no tudo que dá, tá ligado? Não tudo que dá 24 horas, né? Mas, tipo assim, eu andei acelerando, né? Quando eu fiz a média Eu andei acelerando Eu andei com ar-condicionado ligado Eu andei tentando... Tava testando fogo no escape, tá ligado? Ou seja, joguei muito combustível fora, né? Quando solta fogo no escape O combustível vai direto pro escapamento, tá ligado, rapaziada? Então, foi tudo esse tipo de... Foi essa situação, né? Foi essa circunstância Foi essas circunstâncias que eu fiz a média, cara E fez oito Fez oito E, recentemente, eu fiz a média Andando, assim, mais de boa possível, assim, né? Na medida do possível, né, rapaziada? Óbvio, porque tem vezes que a gente não consegue, né? Tá andando 100% de boa Algumas vezes também eu liguei o ar-condicionado Porque não tinha como Entendeu? Mas Foi bem melhor do que a primeira vez, rapaziada E, assim Quer que eu reduzo pra segunda? Eu reduzo Nossa, tinha que reduzir mesmo É pra 40 km por hora aqui E é o seguinte, rapaziada Andando de boinha, assim, ó Quer ver? Botar, tipo, quartinho, assim, ó Se você andar sossegado Igual eu tava andando a boa parte do tempo É... Quando eu fiz a última média Sabe o quanto que fez, rapaziada? E, ó, eu consigo fazer mais ainda Se eu, tipo, se eu andar Nossa, se eu andar igual idosa Eu consigo fazer muito Eu consigo fazer mais, tá ligado? Eu consigo fazer aí No mínimo Um quilômetro a mais Por litro E é isso, rapaziada Chega na enrolação E o consumo Que eu consegui fazer Com o Honda Civic do canal Que tava fazendo Que estava fazendo Seis Quilômetros por litro Na cidade Andando de boa Tava fazendo seis Chegou a fazer até um dia Cinco ponto oito, rapaziada Só vocês terem uma base E de cinco ponto oito Eu consegui fazer, rapaziada Dez ponto Cara, ponto alguma coisa Foi ponto, tipo, ponto sete Alguma coisa Vocês têm noção, rapaziada Quase dobrou, mano De... De seis andando de boa Foi pra dez Andando um pouquinho mais forte Nossa, olha o estrago que deu agora Tá porra Imagina isso daqui agora Sem intermediário, rapaziada Totalmente solcando Ia dar uns pipoco Muito monstro, cara Muito monstro Pra quem não sabe Pra quem tá desatualizado aí Primeira coisa Cara, ativa o sininho Você fica pulando Tipo assim, você não acompanha o canal Você fica pulando de um vídeo pro vídeo Tipo assim, ah Pulei dois vídeos Assisti um Pulei dois vídeos Assisti o outro Cara, você vai estar totalmente Por fora do projeto, cara Quem acompanha aí todos os vídeos do canal Sabe exatamente o que tá acontecendo com o carro Sabe exatamente por que o barulho tá Por que o barulho tá diferente Sabe exatamente por que o carro tá fazendo A melhor economia Fazendo a média maior Sabe por que o carro tá dando mais tiro Ah, é por culpa de vocês Que não assiste todos os vídeos Tem que ficar explicando Tudo de volta, né Seus lazareno Então, pô Ativa o sininho aí Inscreva no canal Ativa o sininho Pra não Ai, que ondulação do caralho, mano Pra não perder nenhum vídeo, cara Pra você acompanhar realmente o projeto aí Passo a passo dele E... Cara, resumindo O barulho tá diferente E tá dando mais tiro, né Mais pipoco Porque... Na mistura do combustível, né Tá diferente Aí mudou totalmente o carro Nossa, esse aí eu queria que eu chumbasse Traseira dele Aí se você quer saber mais detalhes Do porquê disso É... E como aconteceu Aí você veja os vídeos passados aí Não vou, não vou ficar Não vou ficar explicando todos os vídeos, não Olha aqui Tem vezes que ele dá tiro Quer ver, ó Olha Ele deu um tiro, cara Tipo assim Se sobe depois de dois mil giros Ele dá uns tiros É da hora, rapaziada Eu só tenho que trocar o abafador Tá ligado Porque o barulho Ele não tá Eu não tô 100% satisfeito Com o barulho dele Eu queria um barulho mais Tipo assim Mais incorporado, tá ligado Mais grave Porque pra quem não sabe Pra quem não sabe O meu O meu abafador Explodiu, tá ligado Deu PT No abafador Caralho, rapaziada Olha lá Olha o cara Lindo pra ambulância Ele loucão, mano Se mexendo todo, rapaziada Ali Será que ele levou uns pipoco, cara? Olha o cara Tá louco, velho Olha isso, rapaziada O cara Tá fora de cima Olha isso, velho O cara parece que tá Mano Pô, parece que o cara Tá tipo Possuído, velho Juro pra vocês Eu nem sei se eu posso Postar isso no YouTube Acho que posso, né Não mostrou o rosto Eu acho Eu vou tampar o rosto dele Loucura, hein Nem sei o que eu tava falando mais, velho É Ah, sobre o escapamento Não dá, rapaziada Como que eu vou andar de boa Com um carro desse Com um escape desse Oi, meu chapa Só que eu apareci na televisão O cara tá gravando Imagina se eu apareci na televisão, cara O cara tá gravando reportagem ali no canto, rapaziada Se eu apareci na televisão, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, cara Imagina que da hora O Silvio fica lá Meu Deus do céu, mãe E pior que é bem Agora são meio-dia e cinquenta É bem a hora que passa a jornal ao vivo, né, cara Depois eu vou procurar, rapazes, na internet Se aparecer alguma coisa E eu falei no escapamento, tá ligado É porque, tipo assim Porque assim, rapaziada O meu bafador explodiu, cara Porque, tipo assim Cara, eu tava com o Kit Backfire, né Aí, pô, volta e meia tava soltando muito fogo, né Eu soltava fogo pra caralho, hein Nos eventos e tudo E aí, do nada, o carro começou a dar tiro Depois que eu mudei a mistura Começou a dar tiro E aí, tipo assim Já juntou, tipo assim O escapamento já tava ruim, né Certeza, por causa do fogo toda hora Tava fraco Aí por causa dos tiros ainda, rapaziada Aí terminou a explodir tudo, entendeu Saiu aquela gradezinha É, em volta do abafador Aí o abafador tá oco agora Olha como o carro tá estável Vai de 120 Pro site de cruzeiro Tá puxando pra direita um pouquinho, só Agora tá pra esquerda É por causa da rua, rapaziada Ó Tá bem de boa, né Velocidade de cruzeiro é esse, rapaziada 120, aí você acha sossegado com ele Você viu que o RPM fica até abaixo Tá ligado Fica aí, tipo uns Uns dois mil, dois mil e pouco Olha isso, rapaziada É muito gostoso viajar com esse carro, cara Na moral, esse carro aqui é muito gostoso de viajar, velho Uma coisa que tá acontecendo que tá me incomodando um pouco Mas, tipo, assim, nem é tanto ainda É o volante Que ele tá tremendo bastante, tá ligado Por causa que eu acho que é o... A roda, ela tá... Ela não tá balanceada, entendeu Tipo, ela tá, né Óbvio que ela tá Mas ela não tá... Ela deve ter saído, tá ligado Algum chumbinho ali, sei lá Ela não tá 100% não Aí, tipo, acima do 120 Ele começa a tremer o volante Mas é por causa disso Vamos andar... Balancear aí qualquer dia desse Pra ficar 0, 0, 0 Pra gente viajar tranquilinho, rapaziada E agora com o modo esportivo, ó Apontou, foi Apontou, foi Apontou, foi E aí que estaciona mesmo, né Olha os pops, que delícia, cara Ah, qual é, busão? Aí você estraga o nosso rolê Caralho, o trânsito parou ali, véi O trânsito, tipo assim, do nada Aqui, rapaziada Na BR, o trânsito parou 0 km por hora Eu acho que deu acidente, né Pô, tá feio as coisas hoje, hein O cara ali incorporou Né, o cara ali da ambulância ali Tava... Ó, bateram aí, cara Já bateram, hein Nossa, arregaçou O que que é aquilo? É um Clio, né? Um Clio, né? Nossa, arregaçou, mano O cara viu que tava filmando Fazer o quê? Nossa, o barulho desse carro aqui tá muito gostoso, véi É que eu não gosto do barulho, rapaziada Só quando que passa do... Eita porra Só quando que passa dos 2 mil giros, mais ou menos Que ele dá uma estralada, tá ligado? Ele faz... Tipo, ele dá uma estralada... Ele dá... Ele fica agudo, entendeu? Aí... Só que, tipo assim, antes e depois dessa rotação de 2 mil Aí ele fica gostoso Beleza, rapaziada Mas, ô, ô Finalizando a vídeo por aqui Então é isso, rapaziada Acho que já deu o que eu tinha que gravar já É... Cara, deixa o like Pô Aquela acelerada já valeu o teu like, né, rapaziada? Pô, faz favor, né? Me ajuda aí, né? Se inscreva no canal, deixa o like E tamo junto, galera Valeu E tamo junto, galera